e estou registrando aí mas o computador vizinho quis que não tá manutenção um então tem o Intel Pentium né do mais antigo aí mas vamos fazer a revitalização desse computador recuperar tudo aí o defeito que tá nele atualmente né ele tá dando tela azul e aí vamos avaliar de fato não que tá causando essa tela azul de qualquer maneira vai ser formatado tá vamos avaliar o HD a memória RAM tá vai ser limpo né tá bem sujinho né e aí vamos dar uma limpada nele geral não tirar a placa-mãe poder limpar vamos tirar a fonte abrir a fonte para limpar a fonte também todos os cuidados driver de DVD ideia um HD SATA o curso interessante aqui tá sem a tá sem o espelho aqui atrás né isso não é legal porque isso faz entrar mais sujeira no computador né então já que eu vou tirar a placa mesmo eu tenho os espelhos ali vou providenciar um espelho para colocar aqui e aqui tá com suporte o fã mas tá sem o fã aqui né de gabinete beleza então é isso aí galera é alguma companhia na manutenção aí conforme conforme foi vou mostrando a vocês vou tirar a placa-mãe aí eu vou mostrar vocês aí a placa-mãe beleza e iniciou ali mas aí depois de um tempinho usando ele dá ele acaba dando dando tela azul então é isso aí galera é o gabinete vazio e aí a placa-mãe tá aqui já foi limpa dissipador de calor foi lavado né o lechinho tá limpinho agora agora você consegue ver através da através ali das aletas não tava nem aquela sujeira fica por baixo ali tá limpo foi limpo também aqui as memórias né não sou limpo foi realmente é feito uma limpeza profunda nos contatos né da placa também né beleza agora eu vou arranjar um espelhinho espelho um espelho né vou botar aqui e vai ficar no caso ali né que tá eu sem o espelho é cabeamento aqui né vou vou colocar no lugar eu vou limpar a fonte tá ali vou limpar a fonte também parece tá bem bem sujinho bem sujinho a fonte e aí é para a fonte para o lugar vou mostrar para vocês um negócio interessante que eu costumo fazer cara parece ser uma bobeira um cabeço bobo né eu vou trocar aqui os ledzinhos aqui da frente deixar eles mais visíveis mais acidos né botar uns ledzinhos de alto brilho novo aí é uma bobeira é mas lá dá uma cara legal no computador você tem ali o led bem aceso tá bem aparente ali é um negócio super hiper barato então é um capricho não custa acho que nada você ter capricho né e esse é o diferencial você ter capricho com o computador aqui com que você tá fazendo né vou caprichar aqui na limpeza na placa né não é só pegar pincelzinho passar e acabou né ou pior ainda gente vem com aspirador de pó na linha para cada cantinho cada local né usando os produtos adequados né isopropílico bom limpar contato né é essa agora a fonte e você também tem a mesma atenção que a a placa mãe teve né a pasta térmica também faz a pasta térmica eu uso a a prata ela diz a pasta térmica branca de de baixa qualidade é uma pasta térmica de boa qualidade da prata né não essas patinhas térmica a branca aí que não não resolve muita coisa beleza então é isso aí pessoal vou limpar a fonte e sejam é só uma curiosidade rapidinho algo que eu quero chamar atenção é esse computador a gente percebe que já foi mexido né bastante né não tá tá sem o o funk né tem cenário de que ele foi foi alterado algumas coisas foi mexido nele mas aí você vê é talvez tenha sido feito manutenções né limpeza coisa do tipo mas a fonte aqui ó não sei se a fonte é a original dele né também mas é que a fonte nunca foi aberta tem uns parafusos aqui tá vendo e tem aqui ó lacrada ó nunca foi aberta essa fonte então se ela ela nunca foi aberta nunca foi limpa e ao estado é é um a coisa que a gente observa de que sempre é eu já observei muito isso poucos locais poucos técnicos aí pouca ciência técnica limpa a fonte dá manutenção na fonte para a fonte queimar para depois trocar a fonte não é não é assim tem que dar manutenção na fonte também é porque a fonte essa que não é uma fonte real é uma fonte barata que eu vou deixar ela a de qualquer jeito para queimar e o cliente tem que comprar uma nova não manutenção na fonte também limpeza geral na fonte todinha no fã de limpar a placa dela todinha para que não dê defeito beleza galera é isso aí E aí pessoal computador já montado aí tudo no lugar limpo você sabe para observar a diferença aí no vídeo né ou eu vou organizar um pouco melhor esse cabo é HD limpo mas como é que limpa HD não pode abrir HD a placa do HD limpa né com os contatos limpos é importantíssimo certo fonte limpa conjunto conjunto aqui cooler né quando eu falo conjunto cooler pessoal é é que a gente acha que só esse ventiladorzinho aqui né ou que o povo pode pode por aqui no gabinete é o cooler não esse é um fã certo o fã mais o dissipador de calor essa peça de alumínio aqui embaixo né que forma o cooler né um conjunto é tudo limpo a memória RAM limpa todos os slots e contatos limpo beleza agora vamos ver aqui se funciona a outra coisa aqui ó agora sim ó com um espelhinho aqui ó protegendo bem melhor bem mais bonitinho show de bola ó pessoal eu coloquei vocês a luzinha o LED aqui agora né de power azul né e aqui o HD LED vermelho de alto brilho é uma besteirinha mas fica bem mais bonita bem mais visível fica interessante aí é um caprichozinho a mais aí beleza beleza aí pessoal tá aí o computador aí pronto né não está lá daí o Windows 10 aí né tá só passando os arquivos aqui de volta para ele é tá aí tá aí um pouco mais antigo com Windows 10 salado né muita gente fala que não dá para instalar tal que é aquilo que eu sempre falo né é formatação de um computador não é só instalar o Windows né a gente que aprende a instalar o Windows pronto já se formatar tal não é só isso você tem que depois que você instalar o Windows você tem né além de do básico que é é instalar e atualizar os drivers né corretos estão os programas outros programas que vão utilizá-los no sistema né você tem as adequações né para cada computador né para cada tipo de máquina aí você tem que adequar entendeu então não é só instalar o Windows e pronto né a gente acha que é só fazer isso né e acabou não não é só isso não pessoal beleza é isso aí ó tá aí funcionando aí perfeitamente certo certo um pouco mais antigo aí e acabou virando meio que uma especialidade nossa que lidar com os computadores um pouco mais antigo porque é pessoal leva algumas lojas não foi o caso desse mas recebo muito aqui que eu só levo em algumas lojas aí e falam para ele computar ruim tem que tem que jogar fora que não presta mais tava que tem que comprar um novo e oferece um novo é por isso é por isso que no caso aqui eu não não trabalho com vendas né por causa disso aqui eu vendo serviço eu resolvo o problema do cliente entendeu não não faço vendas por causa disso aí né a vez acaba pagando um preço por isso que as pessoas às vezes em vez de procurar um técnico né né que atenda a ela dedicadamente elas procuram lojas né porque às vezes é um erro né e não que é uma loja não possa ter um técnico ele pode né mas eu acho que são duas relações diferentes né a de você ter um técnico que resolve o problema pra você e você ter alguém que vai te vender entendeu é eu acho que são coisas diferentes aí né então é isso aí beleza pessoal então tá aí o computador aí instalado mostrando mais uma vez que é possível sim instalar um Windows 10 um computador bem mais antigo aí certo funcionando perfeitamente sem problemas aí e é isso aí você gosta de nossos vídeos aí sempre aí se inscreve aí no canal deixa seu like aí comenta aí sobre sistema um pouco polêmico aí comenta aí beleza é e é isso aí estamos aí falou então até o próximo vídeo aí galera fui e aí